Oi, Verônica. Não, tô pronta. Ah, então faz o seguinte, quando você chegar, você me dá um toque. Tá? Tá bom. Até já. Pera que eu vou pegar o CD pra você ouvir. Mãe Marta? Ô mãe, eu pensei que você tivesse saído. Eu pensei que você estivesse na faculdade. Que é pra onde você disse que ia. Não, eu fui e já voltei. Ô Lili, me espera lá no quarto que eu já tô indo, tá? Não espera nada. Coloca a sua roupa, desce e espera lá embaixo. Espera aí, mãe. Não espero. Bota a sua roupa, sai. Vai, Lili, tô mandando. O que você tá querendo da sua vida, Sérgio? Se enterrar com a filha da porteira? Fala baixo, mãe. Ah, agora eu tenho que pedir licença pra falar alto na minha casa? Não, mas não precisa ofender as pessoas. Sei. Então quer dizer que a filha da porteira se sente ofendida quando eu digo que ela é filha da porteira? E ela é o quê? Hã? Você sabe muito bem do que eu tô falando, mãe. Você despreza a garota por causa disso. Sempre desprezou. Eu não gosto de pobre metido à besta. De pobre que finge que não é pobre. E é com esse tipo de gente que você sai. Eu não escolho as minhas amizades pelo dinheiro que elas têm. É vocação pra pobreza. Isso que você tem. Você é igualzinho ao seu pai. Não olha pra frente, não tem ambição, não quer vencer. Dá dois passos e já acha que foi longe. Mãe, discurso agora não, por favor, tá? A gente já tá se mandando. Pode deixar. Oi, Verônica. Tá, tô descendo. Lili, espera aí que eu já tô descendo com você, tá? Olha aqui, Lili. Vou te dar um conselho. Cai fora. Cai fora. Não tem ilusões. E isso deve servir pra sua mãe também. Porque ela pode pensar que esse seu relacionamento com o Sérgio, né, é uma maneira de subir na vida, né? De deixar de morar naquele quarto e cozinha no fundo da garagem que vocês moram e chegar até o meu andar. Né? Mas é o seguinte, vocês vão fazer um mau negócio. Um péssimo negócio. Sabe por quê? Porque se vocês ficarem juntos, do jeito que tá pintando você e o Sérgio, não pense que você vai se instalar aqui no meu apartamento. Não. É ele que vai descer e ficar lá naquele lugarzinho ordinário que vocês moram. Põe nisso na sua cabeça, Lili. Não é você que vai subir. É ele que vai descer. Vamos. Espera lá embaixo. Não, 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 não. Eu vou pelo elevador. Você vai pela escada. E é pra você entender melhor o que eu acabei de falar. Não, 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 não. Deixa eu hair. Deixa eu passar lá.